Por dia, só no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, circulam uma média de 49 mil passageiros. Alguns estão de férias, outros como Rogério, a trabalho e com o tempo contado. É tanto que eu agora trouxe apenas uma bagagem com duas paredes de roupa aqui, a viola, e vinha comentando com o meu colega, que bom que hoje a gente não tem mala no bagageiro. Para facilitar o embarque e desembarque de passageiros em todo o país e reduzir o tempo mínimo de espera nos terminais, foi elaborado um conjunto de novas orientações para os órgãos públicos, autarquias e também para as empresas que atuam dentro dos aeroportos brasileiros. Entre os itens estão a facilitação no trânsito de aeronaves civis, tripulantes, passageiros, cargas e malas postais. O uso de tecnologia terá destaque no programa, por exemplo, agilizando a imigração. O passageiro vai ter mais a possibilidade de gastar mais o seu tempo com lojas do que ficar numa fila esperando ele em algum processo ou de fazer check-in, ou de passar no raio-x, ou da questão do passaporte. Então ele tem um acesso ao aeroporto mais como um lazer, um prazer, toda a sua experiência no transporte, sem abrir mão da segurança. O atendimento a passageiros com necessidade de assistência especial também está no plano. Dentro dessas orientações do Profal, o Ministério está trabalhando aí na contratação de rampas de acesso às aeronaves para as pessoas com necessidades especiais. Então, e além disso, nós temos também a questão do transporte dos órgãos, por meio de um convênio aí dentro, seguindo essa diretriz do Profal, em que, de graça, assim, e que possibilitou, eu acredito que salvou muitas vidas aí no país. Cada vez mais que houver uma preparação melhor do pessoal no atendimento, nas informações, na disponibilidade das informações, com certeza a gente vai estar sempre, sempre perdendo menos tempo e transformando o tempo em ouro, né?